E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como você vai estar fazendo esse extrator de suco de laranja. Esse extrator de suco de laranja, ele é muito bom, muito eficaz, eu tirei bastante suco aqui, quase meio copo de suco aqui, tranquilo. Tem mais suco aqui dentro dele. Antes de tudo, pessoal, vai no meu canal, dá aquela beleza, se inscreva aí, pessoal, curta o meu vídeo, aciona o sininho, me dá aquela força no meu canal, que eu vou te agradecer demais e eu vou te trazer muitas outras novidades, você me ajudando, pessoal. Aí pessoal, o extrator ficou pequeno, ficou fácil de você estar colocando, você enrosca ele na laranja, ele fica muito fácil para você estar tirando o suco, sem precisar descascar, sem precisar de experimentar em um espremedor, ele ficou bom. Ao fazer o extrator de suco de laranja, eu vou estar utilizando uma garrafa pet, vou estar utilizando uma faca, vou estar utilizando uma tesoura, e também laranjas, pessoal, para estar espremendo, não precisa de quase nada para estar fazendo, é muito rápido, você vai estar fazendo, eu vou utilizar uma faca pontuda, para estar podendo furar ele aqui, para cortar essa garrafa pet em volta, fica mais fácil. Vou pegar a faca e vou fazer um buraco aqui, primeiro vou medir um dedo e meio, então, você mede depois dessa alcinha da garrafa, depois da rosca, depois eu vou cortar, eu vou vir aqui acertando, eu cortei com a faca, acertando aqui com a tesoura, para ficar bem certinho a borda, vou tirar um pedacinho dela, cerca de meio dedo que eu vou tirar, fica basicamente um dedo, vou deixar bem certinho, vai ficar algumas falinhas aqui, para ficar bem bacana, virou prontinho, pessoal, hoje eu vou pegar ele agora, vou pegar uma faca, vou estar afinando essa ponta dele aqui, para perfurar facilmente a laranja, para quando você for encaixar ele na laranja, você vai cortar a laranja facilmente, o buraco dele, para ela estar enroscando, você pega aqui a faca, entorta ela e pega só na ponta, está vendo, dessa forma aqui, ó, e pode vir raspando bastante, deixar bem fininho, mas isso você faz rápido e fácil, não é difícil, olha pessoal, como que ficou, ficou bem fininho, vou cortar a laranja normalmente, pessoal, como que ficou, vou colocar aqui direito na câmera, aí ó, para você ver, só tirei a lateral dele, para você passar a mão que sente que ele está amolado, agora ele vai encaixar facilmente, eu vou tirar agora só esse anelzinho aqui, ó, a tampinha, é facilmente estirar, você encaixa a faca no meio e força para cima, eu já tirei o anel, agora ele encaixa mais facilmente na laranja, vou encaixar lá, vou te mostrar, a laranja e vou pegar o extrator de suco de laranja, vou segurar aqui nessa água, essa parte de baixo dele aqui, fica melhor para você, tá vendo, corta facilmente, já perfurei a laranja, agora eu vou desenroscar ele de novo, ó, essa nota com perfuração ficou perfeita, ou tirar aquela parte, aquela casca lá, vou encaixar ele agora, tudo, pode encaixar ele até no final, até nessa parte aqui, ó, beleza, já está encaixado, ficou bem firme, agora está para você extrair o suco normalmente, você pode beber diretamente nele, ou você pode extrair aqui no copo, vou extrair aqui um pouco no copo, só se apertar ele do lado, que ele vai extrair bastante suco, também está saindo bastante suco, aí pessoal, é muito fácil para você extrair o suco, vou aperter a laranja mais, agora está saindo, bastante suco, aí ó, vou tirar mais suco ainda, vou apertar a laranja, apertei mais a laranja aqui, para estar saindo o resto do suco, só quase tudo, dá para você beber diretamente no extrator, sempre precisa virar no copo, eu virei que deu mais de uma copo, você vai sair bastante suco mesmo, é muito fácil mesmo, o que você está fazendo aí, pessoal, você está tomando o seu suco de laranja, sempre precisa descascar, sempre precisa de espremer no espremedor, você bebe muito rápido, você vai sujar a sua extrator, não vai sujar o espremedor, e você pode tirar ele normalmente, para estar utilizando em outra laranja, só lavar ele, encaixar de novo, aí ó, ainda um pouquinho de suco aqui, está vendo, utilizei bastante suco, ainda tem um pouco de suco aqui ainda, então pessoal, é isso aí pessoal, me dá aquela força no meu canal pessoal, curtindo os vídeos aí, acionei, acionei o sininho pessoal, então é isso aí pessoal do YouTube, muito obrigado, vou deixar os vídeos aí pessoal, os vídeos, sugestão, para você estar vendo, os vídeos muito bons, de coisas muito boas, vou deixar do seu lado aqui direito, seu lado esquerdo, vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui desse lado, escolhe um vídeo aí pessoal, para você estar vendo aí, ajuda o meu canal aí, crescer, se inscrevendo nele, curtir o vídeo, vai lá na playlist, tem muitas coisas no meu canal boa, para você estar vendo lá, beleza? Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri